Olá, sejam todos muito bem-vindos para um novo episódio do nosso podcast, Carteira do Casal. E hoje, né, Betta, um podcast super especial com convidados... Super especial, gente. Hoje é o podcast, episódio de ano novo. A gente resolveu, né, Abel, fazer uma surpresa. Uma surpresa. Pessoas super especiais. As pessoas mais especiais do mundo pra nós, né? Exatamente. A gente resolveu, assim, chamar duas pessoas super especiais pra esse especial de fim de ano. Pra gente levar pra vocês aí que gostam de acompanhar, gostam de ver o que a gente fala, um pouco da nossa realidade mesmo. Hoje é um podcast 100% vida real. Carteira do casal que envolve o quê? Família. Então, já já a gente apresenta os convidados. Editor, roda a vinheta. No episódio de hoje, temos o prazer e a felicidade de compartilhar com todos vocês, não só a nossa vida em casal, né, Roberta? Exatamente, gente. A vida em família. Então, a gente tem aqui hoje dois rapazes super especiais. Gente, o Abel tá tão animado que ele não deixou eu apresentar os convidados. Eu vou apresentar. Porque, na verdade, numa família, nós somos uma família tradicional. Minha família tradicional é o homem, né, que podem dizer o que for, mas o homem tem um papel dele dentro dessa família. Então, vai. Passa as honras. Vou fazer as honras. Ela é a host principal, podcast é sempre ela, mas hoje estamos na família. E, na família, eu faço questão de apresentar esses dois rapazes como, eu diria assim, o number one da família. Será que eu sou? Vamos ver se isso é verdade ou não. O gestor principal, o CEO, o CEO, o CEO. O CEO dessa família, tá? O provedor. E eu faço questão aqui de apresentar os nossos dois filhos, que eu tenho muito orgulho e gratidão a Deus, né? Brincadeiras à parte, tá? A gente não me cancela e eu tô brincando aqui. Mas a gente, de fato, é uma família conservadora, tradicional. E a gente vai falar um pouquinho da nossa família. A gente vai compartilhar um pouco do como que a gente lida nessa questão financeira, nessa questão de educação com os filhos. Então, a gente tem muito prazer, eu tô muito feliz hoje aqui e grato a Deus por ter essa família e por ter aqui hoje o Alberto, que é o nosso filho mais velho, o nosso primogênito, que tem 23 anos, né? Fazendo hoje, 23 anos. Hoje, gente, o dia do lançamento do podcast. Hoje, 29 de dezembro de 2023. Se você ver esse podcast depois, ele já tem 23. Então, vai lá no Instagram e me deseja um parabéns, por favor. Aí, ó, tá vendo? Vai lá no Instagram, depois vamos colocar o Instagram dele. E o Arthurzinho, que é o nosso caçula. São os dois filhos, os nossos tesouros, né, Roberta? Então, já falei demais e eu quero deixar agora a mãe falar um pouquinho deles. É isso, gente. O Abel já apresentou hoje, a gente resolveu chamar os meninos aqui pra gente poder falar um pouco sobre família, planejamento, ano novo e a realidade. A gente quer passar pra vocês exatamente o que a gente faz em casa. Então, como a criança não mente, os meninos já estão aqui para entregar tudo e tudo. Sem filtro. Sem filtro. E nada combinado. Nada combinado. A gente veio aqui como se a gente estivesse em casa. Exatamente. Sentado na mesa de casa, discutindo os assuntos. E a gente vai aqui, ó. Exatamente. Sem script. Sem script, sem nenhum tipo de roteiro. Agora, vamos parar de falar? Vamos deixar eles falar? Vamos, então. Agora, chega a gente, Alberto e Arthur, sejam bem-vindos ao podcast Carteira do Casal e especial de ano novo hoje com a família. Que é o Carteira da Família hoje. Hoje é a Carteira da Família. Fiquem à vontade pra conversar o que vocês quiserem com a audiência, falar com o pessoal aí o que vocês tiverem vontade de dividir. E agora, apresentem-se e está com vocês. Vamos começar com o Alberto, que é o mais velho. Poxa, que momento, né? A hora chegou. A gente, quando começou esse ano, que a gente costuma fazer bastante isso, né? Essa reunião de família, estar junto e traçar os planos pro próximo ano. Acho que nem passava pela nossa cabeça uma ideia de podcast. E ter esse hoje de vocês dois juntos e a ideia de trazer a gente pra poder falar um pouco sobre a nossa realidade é algo assim. É legal. Eu acho que é interessante pra quem está assistindo. Agora, eu acho que é um momento também que a gente pode colocar muitas informações pras pessoas sobre a vida financeira, não só do casal, igual vocês estão trocando muito nos outros episódios, mas também trocar sobre família, sobre filhos, que é algo que no seu Instagram as pessoas perguntam muito. Sim. E eu acho que vai ser interessante porque a gente vai poder falar muito também sobre um contraste Brasil-Estados Unidos, que perendo ou não o nosso público é, né? É, a gente faz conteúdo em português. Mas, ó, importante o que o Alberto está falando, a pessoa que deu a ideia do nome, porque a gente estava numa viagem, lembra? Do nome do podcast. A gente estava indo para o aeroporto para alguma viagem. Para alguma viagem. E a gente sempre conversa, aí surgiu a ideia do podcast. Foi a Roberta que teve a ideia. Não, o Alberto sempre falou assim, pai, o seu podcast é bem sério, você poderia dar uma quebrada. E sempre que eu fico aqui no management, eu fico nos bastidores e estou sempre fazendo a direção. E eu falo assim, nossa, Abel, eu falaria algumas pitadas engraçadas ou assim. Aí a gente pensou nisso. Então, por que que eu não posso ficar junto? Não, aí tivemos a ideia de criar um podcast. Novo. Porque no management não me caberia. Eu e a Roberta. A Roberta seria um outro podcast que não seria um management, seria um novo. Aí tinha que ter um nome. E aí a gente foi pesquisar o nome e quem veio com o nome... A gente não foi pesquisar. Você dirigindo o carro, fala pra mim de prontidão. Dá um nome, Alberto. Isso, eu pedi, né? Como se eu fosse um centro de dados. É isso aí. Eu pedi um nome pro Alberto, foi ele. Aí eu busquei, obviamente, no chat de EPT. Gente, essa juventude, vocês estão por fora. Tá vendo? Eles são super avançados. Mas conta aí. Você pesquisou e depois você chegou a esse nome. Não foi isso? É, na verdade eu coloquei no chat de EPT a ideia do podcast, que era vocês dois entrevistando casais, falando de finanças, e aí pedi dez opções de nome. E fui lendo em voz alta no carro e vocês foram sentindo. Ah, esse não. Ah, esse eu acho que não bate. Aí quando chegou nesse nome... Carteira do casal. E eu tava dirigindo, né? Dirigindo, foi. A gente tava indo pro porto, sei lá. Eu não sei pra onde tava indo, não me recordo. Tava dirigindo. Foi, exatamente. Aí surgiu. Quando bateu esse nome, aí eu falei, é esse. E foi unânime no carro, assim, foi um consenso. Foi unânime. Foi unânime, é verdade. Todo mundo bateu. Então, daí vem a origem do nome. E é engraçado, porque carteira, na língua portuguesa, tem a conotação de carteira de gastos recorrentes, né? Que você tem lá o wallet. E também portfólio, que são investimentos. Então, tem tudo a ver. Foi muito feliz aí com a ajuda do chat de EPT e com o Alberto, que deu também lá essa ideia aí. E foi um dos responsáveis. Mas, Alberto, fala um pouquinho. Você tá completando, na data de hoje de veiculação do podcast, 23 anos. A gente já tá aqui quase oito anos. Fala um pouquinho de você. O que você faz hoje pra nossa audiência? Ah, hoje eu trabalho no estudo, né? Faço faculdade de contabilidade na FAU, aqui em Boca Ratão mesmo. E também trabalho no BB Américas, no Banco do Brasil Américas, né? Como gerente de relacionamentos dos clientes da Marinha do Brasil, que estão em missão no exterior. Que bacana. Então, já tá trabalhando numa instituição grande, uma instituição de renome aqui nos Estados Unidos, que apesar de ser Banco do Brasil, é uma empresa americana, né? É um banco americano, exato. É um subsidiário do BBSA, porém é um banco americano regido pelas leis locais americanas. Maravilha. E agora, Arthur. Agora a gente passa a palavra pro Arthurzinho. Arthur. Eu não esperava estar aqui hoje e se você falasse pra mim, quando a gente se mudou pros Estados Unidos, que a gente ia estar aqui onde a gente tá agora, eu não esperava. Eu acho que a gente melhorou muito a nossa vida e evoluiu muito. E é isso. Mas quem é o Arthur? Fala pra gente. Você estuda onde? Eu estudo na Don Astrid High Tech Middle School. Eu tô no oitavo ano. E eu também sou dona de uma business. Olha só, gente. Nós vamos falar sobre isso. Arthur, qual a sua idade hoje, Arthur? Conta pra todo mundo. Eu tenho 14 anos. 14 anos e já é um empreendedor. Já é um empreendedor. Ele vai falar daqui a pouco. Está se preparando para ir por o High School no próximo ano. Já estamos aqui na expectativa, né, Arthur? Porque fala pro pessoal lá. Muita gente que tá no Brasil, que nos assiste, está no Brasil. E muitos estão aqui nos Estados Unidos também e outros estão chegando. Como funciona, você fala que você tá no Middle School. Como funciona aqui a divisão do ano escolar? Você começa na Elementary School, que tem 5 anos. Aí depois na Middle, que tem 3, 6, 7 e oitavo. Aí você vai pra High School, que é a última escola que você faz antes do College. Que é o 9º, 10º... Pode falar inglês. Se quiser, fale inglês. Não tem problema. Faz os últimos 4 anos de escola. Pode falar inglês. Até o 12º ano. E aí depois você vai pro College. E hoje você já passou pelo Elementary aqui na América e o Middle School. Desses dois, o que pra você foi melhor, assim, que você mais gostou de viver? As amizades e muitos professores bons e muitas amizades que eu quero, tipo, ficar pro resto da minha vida. Muita gente boa que eu conheci e muitos professores que me ajudam muito. Que legal. Que bom, meu filho. Que bacana. O Arthur, gente, chegou aqui nos Estados Unidos, tinha 7 anos. Então, praticamente foi alfabetizado aqui, né, Rafa? Foi. Eu vou até contar pro pessoal a decisão que a gente tomou quando a gente chegou aqui com relação ao Arthur. Porque o Arthur, ele é um ano abaixo do que ele deveria estar no ano letivo escolar. Qual foi a decisão que a gente tomou? Quando a gente chegou na América, o Arthur estava terminando a primeira série no Brasil. E aí, a gente teria a opção de colocá-lo aqui já na segunda série ou ele iria repetir a primeira série aqui. A gente decidiu que ele repetisse a primeira série pra ele iniciar todo o processo de alfabetização aqui nos Estados Unidos. Até porque aqui o ano letivo começa em agosto ou setembro e vai até maio ou junho. E no Brasil, começa em fevereiro e vai até novembro, dezembro, correto? E essa foi uma decisão, né, Bel? Então, há uma diferença. Por exemplo, o ano escolar aqui nos Estados Unidos, ele começa no segundo semestre do ano calendário. E no Brasil, segue o ano calendário. Então, não é que ele perdeu um ano. Não, mas ele poderia. Ele poderia. Ele poderia já ter ido pro segundo. Já poderia ter avançado, mas nós optamos na época que ele começasse. E é uma decisão que hoje, a gente tem certeza que foi a melhor decisão que a gente poderia ter tomado. Sim, porque ele pegou desde o início, né? Porque ele iniciou todo o processo de alfabetização. Então, a gente pode dizer com segurança que o Arthur foi totalmente alfabetizado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E quando chegou aqui, nem o Alberto, nem o Arthur falavam em inglês. O Alberto até estudou inglês. Eu estudei. Estudei a vida inteira. Claro. Mas chegou aqui, eu quero que vocês falem um pouco. Os dois. Não sei se o Arthur ainda tem lembrança. Alberto, você tinha inglês de IASA, de escola de inglês a vida toda. Fala pra gente o que que é você ter um inglês de escola de inglês IASA, de CNA, whatever que seja, no Brasil. E ser jogado dentro de um high school nos Estados Unidos com esse inglês. Isso que você falou do Arthur ter voltado um ano também aconteceu comigo. Eu tava no meio do primeiro ano lá no Brasil e aí eu voltei pro nono. Que já é o início do high school aqui, mas ainda é o nono ano. Pro Arthur foi muito bom. Em contrapartida pra mim foi péssimo. Mas a gente depois correu atrás e eu consegui voltar desse ano perdido. É verdade, gente. Eu não lembrava desse detalhe. A gente fez a mesma coisa com o Alberto e pra ele não foi bom. Então, o que é bom pra um, às vezes não é bom pro outro. O Alberto já chegou aqui pra estudar na high school, que é o ensino médio equivalente no Brasil. O Arthur já chegou aqui no elementary school. Começou, vamos dizer assim, todo o processo de alfabetização. Eu acho que faltou, da minha parte, até pela imaturidade, pela idade, eu pesquisar um pouco mais sobre o que era high school, o que era Estados Unidos, o que era a vida na América. Eu saí, a gente ainda morando no interior do Espírito Santo, era um lugar que, querendo ou não, a gente conhecia muita gente, todo mundo conhecia a gente, tinha um círculo de amigos muito forte, pessoas que eu conhecia desde bebê, praticamente. Então, eu imaginei que a minha vida no high school ia ser baseada num filme americano, num high school musical, por exemplo. E quando você chega aqui, a realidade bate a porta diferente, principalmente pro lugar que a gente se mudou, onde, pô, na minha escola tinham 2.500 alunos, tinha três brasileiros. E um deles eu nem considero, que o Julio, que, pô, ele falava francês, espanhol e português, era a quarta língua dele. Só nasceu no Brasil. Só nasceu, só tem o passaporte. A gente morava em Fairfield, gente, nessa época, Connecticut. Que é uma cidade que não tem nada a ver com a Flórida, né? Porque a Flórida tem uma quantidade de imigrantes, e principalmente imigrantes brasileiros, gigantesca. Mas em Fairfield, não. Mas essa questão do inglês de curso no Brasil, foi um problema pra eu poder me enturmar com as pessoas. Eu comentei do Julio, mas ele foi uma pessoa que eu conheci no meu primeiro dia de aula e que tentou me enturmar com essas pessoas. Ele me colocou numa mesa já com muita gente. São todos americanos, assim, é o raiz mesmo, né? E eu conheci que o meu inglês era muito, muito, muito limitado. Muito limitado mesmo. Eu não conseguia, assim, uma linha de raciocínio rápida. Eu não conseguia pegar as piadas. Então, rolava alguma coisa na mesa, falava alguma coisa, e eu ficava ali perdido. E é isso, querendo ou não, vai se afastando das pessoas. Você se sentiu excluído, então, lá, meu filho? Não excluído, mas eu senti, assim, como esse meu início, ele tentou me introduzir pra esse grupo de pessoas e eu não conseguia dialogar com essa galera, eu senti que, cara, eu vou me afastar porque eu não tô conseguindo conversar com essas pessoas. Eu tô meio que, tipo, vegetando aqui. E aí eu conheci o vizinho lá, que também era imigrante, e meio que fechei um grupinho com essa galera, né? E aí eu e mais um garoto da República Dominicana, e tinha o Victor também. Mas o fato foi a dificuldade de comunicação e de costumes também. Exato, exatamente. Mas, assim, logo depois que eu peguei o inglês, foi quando a gente se mudou pra Flórida. Que aí foi quando eu cheguei lá em Celebration, eu já conheci... Celebration é uma terra de brasileiro. Aí ele ficou em casa. Eu aprendi o inglês, mas, ao mesmo tempo, eu não usei muito pouco. Mas, assim, querendo ou não, nas aulas, isso me ajudava bastante. Então, eu não chegava numa aula e ficava perdido. Estava numa aula que só tinha americano, eu conseguia me enturmar, conseguia me entrosar, conseguia trocar ali um... Ter um tete-a-tete, né? Então, o inglês de escola, de ASG, ele foi muito bom, foi a base pra você conseguir se comunicar e se relacionar na sua chegada aqui na América. Fez diferença? Ah, fez, fez, porque eu também não ficava 100% perdido. Eu entendi algumas coisas, mas eu não pegava rápido, eu não entendi o que tava rolando. Mas, com certeza, sim, pra eu já não chegar cru. Porque eu acho que se você chega cru pro high school ainda, é um desafio... É muito desafiante. Não, é bem desafiador. Imagina, igual ele falou, ele chegou aqui com 15 anos na high school de 2.000, 3.000 alunos, corre? São 2.500 alunos. 2.500 alunos, 3 brasileiros, um que ele nem considera, porque só nasceu no Brasil. Enfim, um ambiente diferente, numa cultura. Não é fácil, realmente. E ele veio de uma cidade pequena, nós viemos de uma cidade pequena, onde ele tinha muitos amigos, era uma cultura totalmente diferente. Então, foi uma fase pro Alberto, assim, que ele teve que romper, né, filho? Muitos desafios lá, né? Mas foi proveitosa, de todo caso. Sempre, né, você aprendeu muito, você conseguiu, de repente... Foi, foi um grande ensinamento. Tirou aquele momento como lição mesmo pra vida. E o Alberto, nos Estados Unidos, teve também experiência, trabalhou em pizzaria, não foi? Nessa época, eu, inclusive, voltando um pouco no tempo, quando eu paro pra pensar, eu sinto que eu comecei a ser introduzido nesse trabalho, até que cedo, querendo ou não, pra meio que limpar um pouco a minha cabeça só dessa vida de escola, que isso tava me sugando muito. De eu ter largado tudo ali no Brasil, aquele monte de amigo, tá em festa sempre, pra chegar aqui e ficar meio que eu sozinho, da escola pra casa, da casa pra escola. É, eu já até falei muito sobre isso no meu Instagram. As meninas que me seguem lá já sabem, né? O primeiro ano do Alberto na América foi muito difícil. Esse primeiro ano foi bem complicado. Diferente do Arthur, que foi maravilhoso. Então, assim, quando me perguntam qual a melhor idade pra se mudar com os filhos, eu digo, quanto menor, melhor. Quanto mais perto da adolescência, com certeza vai ser muito mais difícil. O Alberto conseguiu vencer a barreira do primeiro ano da dificuldade. Porque a gente foi também muito presente. A gente buscou várias maneiras pra ajudá-lo, né? A vencer esse momento, como arrumar os trabalhos. Foi, a gente foi na... Incentivava ele a trabalhar. A pizzaria do... Do Gilson. A pizzaria do Gilson, lá de Conérica. Ali eu fiquei um pouquinho. Então, e depois você trabalhou numa escola de inglês, aqui na Florida, na Ola. Ele trabalhou na parte de admissions, né? Lá da escola. Foi. Foi o Fernando que me contratou, que esteve no management. O Fernando, que foi um dos entrevistados do podcast management. Contratou o Alberto. E agora trabalha no Banco do Brasil América e faz faculdade. Então, uma história bacana aí de superação e novo, né? Com 23 anos. Que era o que eu pedia, né? Que eu me arrependo imensamente. Nunca mais falarei isso. Depois que eu li o livro O Segredo, eu entendi o poder do que você bota na sua cabeça e do que você fala também. Do que você joga pro universo. E lembra, no Brasil, a gente... Eu comecei a falar com a minha mãe assim... E muito novo, 14, 15 anos. Ah, mãe, todo mundo de sucesso tem uma história de vida. Veio de um lugar assim. Ou precisou batalhar, passar por coisas. E eu falei, eu não tenho uma história. Eu sempre nasci bem. Eu sempre vivi bem. Sempre teve uma vida confortável. Sempre tive tudo. Pô, que história que eu vou ter? Como que eu vou chegar lá? Pô, os Estados Unidos me deu uma história, viu? Deu uma história, né? Já tá bom, já chega. Já chega. Agora chega das histórias. Arthur, e você? Você tem lembrança de seus primeiros dias no colégio? Como foi a sua introdução com o inglês? Porque o Arthur não sabia nada, tá, gente, de inglês. Ele nem chegou a estudar inglês, né? Não, não chegou. Porque ele veio muito novo, com sete anos. Arthur sabia cores e números no máximo. Nem isso. Nem isso, né? E hoje, gente, só antes dele falar. O melhor inglês da casa é de quem? Ah, é dele. É do Arthur. O inglês dele é sem... Não tem sotaque nenhum. É como se fosse um americano. É o nosso americanozinho aqui da família. É, os primeiros dias foram difíceis, porque, claro, eu não sabia inglês. Mas eu fiz muitos amigos, rápido. Igual eu conheci o Joseph, Maria, o Arthur e uma outra pessoa que eu esqueci que estava na minha sala. E eu criei um grupo que me ajudou muito. E também tinha muitas professoras me ajudando muito. Igual uma professora minha me deu as plaquinhas. Aí quando eu precisava ir para o banheiro, perguntar alguma pergunta, fazer qualquer coisa, eu levantava a plaquinha e ela me explicava como falar inglês. Aí eu falava, aí eu aprendi inglês muito rápido. Aí eu acho que não foi, tipo, difícil aprender inglês. Eu acho que eu aprendi em três, seis meses, por aí. Foi, no máximo seis meses. Com seis meses, o Arthur já estava assim, fluente, fluente, fluente. Mas, gente, como esse podcast é o especial de fim de ano, vamos falar agora sobre os planos para o futuro. Porque a gente já falou como foi, como vocês chegaram, como vocês estão hoje. Mas e futuro, para o ano que vem? Como que vocês estão pensando aí, planejamento? Vocês costumam planejar, escrever, o que eu quero fazer o ano que vem? Individualmente, depois a gente fala familiar. Como é que vocês fazem isso? Quem vai falar primeiro? Arthur. Eu quero ficar focado, porque eu acho muito fácil desfocar das coisas. Eu quero que ano que vem eu fiquem focado em o que eu estou fazendo. Que seja futebol, que seja a minha marca de roupa, que seja escola, qualquer coisa. Eu quero ficar focado e, tipo, mesmo se der ruim, continuar fazendo. Nunca para de fazer o que você está fazendo, mesmo se der ruim. Quantas vezes? Que der ruim, fica fazendo. E eu quero ficar, tipo, tentando o meu melhor e fazer essas coisas. Que maravilha, olha só, gente, não sei se vocês perceberam na fala dele, minha marca de roupa. Fala mais para a gente dessa marca de roupa, que o pessoal está curioso. Eu conheço, mas quem está assistindo, não. Essa camiseta que ele está usando aí, ó, gente, editor, foca lá, ó. É da marca dele. E depois coloca o link, fala o link, o editor vai colocar na tela para o pessoal achar no Instagram e no site, que ele tem um site, tudo obra dele, tá? Nós não influenciamos absolutamente nada, nem eu, nem Roberto e nem Alberto. Não, a minha conta bancária está lá. Não, mas a ideia foi dele. Só usa a conta do Alberto porque ele é muito novo e eu não autorizei ele a usar o social security dele ainda, que ele ainda não declara imposto. O Alberto já é um adulto. O Alberto é tipo um sócio, tipo um sócio. Aí o Alberto empresta o documento fiscal, né, o contador falando aqui, para o irmão, tá? Isso aí. O da renda entra no meu nome, exato. É declarada por fisco americano, tudo bonitinho, mas logo que o Arthur estiver um pouquinho maior, com 16 anos, vai passar, porque é dele. E eu levo ele nas jornadas, eu levo ele para conhecer o jogador, para fazer a propaganda. É, ele vai contar, mas deixa ele falar, fala um pouquinho da sua marca, do seu empreendimento. Você tem um sócio, correto? É, mas desde muito novo eu sempre falei para vocês que eu vou andar de carro caro, eu vou ter uma casa grande. Eu sempre falei que eu tenho planos de ser muito rico no futuro. Deus te abençoe, meu filho. E eu vejo... Mamãe está aqui para receber os presentes. Papai também. E eu vejo, eu vejo muita gente na internet ganhando muito dinheiro, muito novo da internet. Eu sigo muita gente que com 18, 20 anos já está milionária, já tem muito dinheiro. Aí eu falei, tipo, se eles conseguem fazer, por que eu não consigo? Aí eu arranjei um amigo que tem o mesmo pensamento que eu, que é o meu melhor amigo. A gente teve a ideia de criar a marca. A gente criou a marca e agora a gente está vendendo camisa. A gente até vendeu uma camisa para um jogador de futebol do Inter Miami, do mesmo time que o Messi. E é isso. Isso. E qual é o nome do seu amigo? Ele não é brasileiro, né? Ele é americano, daqui da região da Flórida, pertinho aqui. E você conheceu ele no colégio. Sim, eu conheci ele no time da escola, do colégio. No time. Vocês jogavam no mesmo time da escola e daí surgiu a ideia. Você viu, poxa, eu e ele temos uma mesma linha de pensamentos. Vocês tiveram a ideia e falam o nome da empresa. Faz sua propaganda. O nome da empresa é streetculture, streetculture.store, no site. O site. E o Instagram. O Instagram é streetcultureus. O editor vai colocar aqui embaixo, para quem tiver interesse, depois ir lá, clicar e seguir o empreendimento. São camisetas lindas, gente. Ele e o amigo mesmo que desenham todos os, fala, Arthur. Os designs. Os designs, eles fazem tudo e são muito bonitas. E ele que teve a iniciativa, ele compra, né? Você tem os vendedores, tudo ele entra em contato. E isso que ele falou, que entrou em contato com os jogadores do Inter Miami. Quem sabe o Messi, hein? Daqui a pouco, tá usando streetculture. E é isso aí. A persistência, né, meu filho? Tudo a massa. Mas o que eu acho muito bacana, no Arthur, no Alberto, nos dois, é já saber desde o novo o que é que quer. Isso é o primeiro passo, né? Aí você vai ver, às vezes, a pessoa consegue algo na vida e tem muito disso de você visualizar, igual o Alberto citou o livro, você já mentalizar antes dessa coisa acontecer. Então, eu fico muito feliz, sério, muito feliz mesmo. Eu sou muito feliz e grato a Deus por ter vocês dois, por ser dois meninos aí bem focados. Eu gostei de ver o Arthur falar do foco, que ele quer ficar cada vez mais focado no ano que vem. E ainda mais, né? E saber o que quer. Saber o que quer. E, principalmente, não ir por um caminho errado, né? Que você sabe que vai desviar. Se a gente for por um caminho errado, você perde o foco e você não vai atingir aquilo que você almeja. Mas agora vamos ouvir o grandão. Isso aí, Alberto. Vamos ouvir o grandão, que é maior que eu já. Os planos para o 2024. Cara, os planos, assim, o que eu costumo fazer, você mencionou, escrever, enfim. Eu sempre escrevo uma carta para mim mesmo do próximo ano. É algo que eu vi na internet alguém fazendo, não me recordo quem era, e eu comecei a fazer. Então, desde 2021, eu chego o dia do meu aniversário, um, dois dias antes, eu escrevo, fecho no envelope e só abro no meu aniversário do ano seguinte. Que bacana. Então, a desse ano... Eu não sabia disso, você sabia? Olha só, tem coisas que a gente aprende no podcast. Mas eu acho que eu não tinha falado com você, eu falei com ela quando eu comecei a fazer. Eu acho que você começou a escrever, Alberto, num trabalho que você fez do High School, sobre escrever um livro, uma carta da sua vida, lembra? No Senior Year, verdade. Foi. Foi mesmo. Tá vendo que, ó, você viu aí, ele passou para a mãe e o pai tá sabendo hoje, mas tudo bem. Tudo bem, faz parte da mãe. Gente, a mãe é a mãe, tem que respeitar, né? Mãe é mãe, né? Mas eu não sabia, que bacana, filho, que bacana. E assim, eu tô já ansioso para abril desse ano, eu não me lembro muito bem o que eu coloquei no ano passado, mas muitas coisas que eu almejava para esse ano, de disciplina, de foco, eu consegui concluir. Nem que seja mais agora no final do ano mesmo, mas eu consegui. E de melhora também profissional, uma melhora assim de você como pessoa. O que o Arthur falou muito de foco, eu acho que eu tava um pouco, assim, vivendo um pouco na zona de conforto. Eu acho que esse ano eu consegui, de 2023, né, virar um pouco essa chavinha e pro próximo ano eu acho que vai virar ainda mais. Que bacana. De, assim, sair de zona de conforto e botar a cara mesmo. Pra poder atingir, né, o que você... Eu acho legal, porque o que os meninos conseguiram perceber, e a gente consegue ver que eles conseguiram perceber, é que o mundo tá aí cheio de oportunidades, cheio. E todo mundo pode conseguir alcançar tudo o que quiser. Pode conseguir ganhar dinheiro, como o Arthur falou, ter o que quiser, comprar as coisas, ter o foco, melhorar no emprego, melhorar no trabalho, melhorar nos estudos, todo mundo pode tudo. Basta a própria pessoa tomar a iniciativa e as atitudes. Tem que ter ação. Se ficar ali na zona de conforto, realmente não vai atingir. Ficar sentado no sofá, rolando o celular, vendo a vida dos outros, não vai mesmo, gente. Pega, sai do sofá, levanta e vai agir. Que vocês têm como, gente. Os jovens hoje, ó, ainda mais se tratando de América, né, Abel? Assim de oportunidades. Sim, e você vê o Arthur falando com 14 anos, que ele vê as pessoas e ele fala, se eles podem, por que eu não posso? Exatamente. Isso é uma mentalidade, eu fico muito feliz, gente, de coração. E assim, lógico que eu e o Roberto, desde o novo, a gente tem nossa reunião com eles, a gente sempre explicou o valor das coisas, o valor do dinheiro. Eu acredito que a gente incentivar também a ajuda, né? Mas assim, a gente faz, mas a gente tem esse, a gente é muito próximo, né? Você vê, a gente, todo ano a gente viaja junto, a gente sempre viaja junto em família. O Alberto, com 23 anos, faz questão de viajar com a gente. Isso deixa a gente muito feliz. Verdade. Muito feliz. Esse Reveião eu não vou pra festa, não. Esse Reveião estaremos aí em família. Em família, vai passar conosco, a gente vai viajar junto. Tipo esse mano novo, um rapaz de 23 anos, né? Poderia estar na festa, enfim, curtindo, ele fez questão de estar com a gente. Mas isso dá pra gente um orgulho e uma tranquilidade, né, Bel? Que a gente tem consciência de que a gente, graças a Deus, está conseguindo fazer um bom trabalho, que os nossos filhos querem estar com a gente. Não estão contando os minutos pra se afastar. Querem estar. E aí eu quero perguntar pra eles, em relação da questão do dinheiro. Ah, eu também tava doida pra você tocar nesse assunto. Eu quero discutir com vocês sobre o dinheiro. Vocês sabem como que eu lido com o dinheiro, né? Como é que é? Qual que é a opinião de vocês? Vocês concordam da maneira que eu tô? Que eu e Roberta, né? Nós dois, os pais. Pode falar a verdade, hein? A hora da verdade. Agora é a hora. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre como nós gerenciamos? Só abrindo um parênteses. Eu não sou muito... Eu diria... Eu sou um pouco rigoroso, sim, com a questão financeira, eles sabem. Mas muito justo, entendeu? Naquilo. Eu não dou muito mole. Eu dou mole. Eu dou muito mole pra vocês? Dou tudo o que você quer? Tudo o que você quer eu te dou? Você é rigoroso, sim. Você tirou o nosso acesso do Amazon. Isso é rigoroso ao extremo, meu querido. Conta isso. Pode contar. Conta aí que é bom que serve de exemplo pros outros. Vamos lá. Gente, o Amazon Prime é uma maravilha, né? O que colocaram, assim... O que o Jeff Bezos colocou à disposição da humanidade é uma maravilha. Prime chega no mesmo dia... Ah, você vê, você vai pegando, você vai pegando... Nossa, mas 15 dólares. É muito emocionante. E como que era lá em casa o Amazon Prime? Não, o Prime é a sua conta, vinculado no seu cartão. Todo mundo... Todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Aí, um belo dia, o pai aqui olhou o extrato e viu um monte. Fui ver a conta. Geralmente, eu tenho um valor mensal, que já tá no meu modelo, que eu pago todo mês. Eu vi um valor três vezes maior. Aí, eu olhei as compras, não era nada meu. Era tudo da senhora. Mentira! E desse rapaz aqui. Gente, eu comecei a treinar, eu precisava comprar meus suplementos. Começou a comprar tudo. Aí, eu peguei e falei assim, ah, é, né? Tá bom. Mudei a senha. Ninguém mais tem acesso agora. Só eu. Falei, quer comprar? Gente, não tem mais a Amazon Prime no meu celular. Eu estou vendo abstinência de Amazon, né, Alberto? Se vocês quiserem comprar, me manda o link, que eu vou aprovar antes. Eu falei, tem coisas que, aquela história, liberei, mas não pode abusar, né? Tem que, você sabe como é que funciona comigo. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, se vocês concordam com o Abel. Eu acho que tá errado, porque ele causa na gente um trauma. Não. De pegar aqui o meu aplicativo do Amazon e não ter acesso. Eu me sinto uma pessoa assim. Gente, cadê o meu acesso? Tem 23 anos, trabalha no Banco do Brasil, independente já, mora conosco. Tipo assim, não tem despesas nenhuma. Ele pode ir lá e fazer as compas deles na Amazon, eu tô errado. Quem tiver errado, comenta. Você acha que eu tô errado, comenta. Você acha que eu tô certo, também dá o like lá e fala, Abel, você tá certa. Entendeu? Mas não faz sentido, no meu ponto de vista, que eu falo com ele. Então, o Alberto já falou que não concorda, porque o Abel tinha que liberar todas as contas Amazon Prime para nós. Gente, o Amazon, acho que não tem nada de mais. Não tem nada de mais, mas o Spotify eu tenho lá, né? Eu libero o Spotify para falar. Peraí, passa na sua cabeça ainda, tirar o Spotify da gente. Não é possível. Não, não tô tirando nada. Eu tenho dentro da regularidade. Aí, quando o Abel leva a fama de tio Patinhas, de como é que é, assim, aí... Por que que leva a fama? Eu sou racional, eu falo pra vocês. Por que a gente consegue atingir nossos objetivos? Grande parte é porque vocês sabem, desde o início. Alguma vez eu coloquei a família em risco? Não, ué. Desde que a gente veio lá do Espírito Santo, vocês lembram muito bem. Foi tudo conversado. A mudança de Conérico para a Flórida foi conversada. A gente tem um hábito, tá? Em família, de sentar na mesa da sala e definir os nossos objetivos. A nossa mudança para os Estados Unidos foi discutida aqui, ó. Entre nós quatro. A mudança de Conérico para a Flórida foi discutida. Todas as grandes decisões. Eu ter abandonado meu emprego, lembra? Que eu era executivo de uma empresa. Começado no meu escritório. Foi discutido aqui. Toda grande decisão que a gente toma é em conjunto. Vocês sabem disso. E eu tenho realmente uma postura um pouco conservadora. Eles sabem. Eu controlo, de fato, o dinheiro. Por quê? Nós estamos num país estrangeiro. A gente não tem família. A gente não tem ninguém. Quem somos nós aqui na América? Somos nós quatro. Eu não posso deixar esse núcleo familiar ter algum tipo... Passar a puros. A puros. Eu sempre falei isso. Ah, que às vezes o Alberto mesmo falava. Você podia ousar mais. Eu falava sempre. Não, meu filho. Eu tenho que zelar pela tranquilidade da nossa família. Nós somos num país estrangeiro. A gente hoje é um green card holder. Amanhã ou depois vamos ser cidadãos. Que bom que você não seguiu minhas dicas. Porque eu falei para você entrar numas bitcoins. Ele falava... O Alberto falava. Você tem que comprar bitcoin, NFT, não sei o quê. Eu falava, meu filho, vamos devagar. Vamos devagar. Você comprou, né, Alberto? Comprei, perdi um dinheiro. Pois é. E eu estimulava você. Mas isso eu te admiro. Isso eu te admiro. Eu te estimulava nisso. Eu falava, meu filho, pode ir. Porque ele é jovem. O Alberto mora conosco. As maiores despesas são bancadas por mim e pela Roberta. Ele perdeu, mas não muda a vida dele. Ele tem condição de... Mas eu perdi o que eu podia perder. É isso. Exatamente. E aprendeu. E aprendeu. Aprendi. Agora imagina, meu filho. Imagina se eu coloco em risco os nossos investimentos e dê tudo errado. Eu não posso fazer isso. E responsabilidade quanto pai. Eu tenho um compromisso com a família, com sua mãe, com vocês. O Arthur tem 14 anos. Eventualmente vai fazer um college. Você já faz um college aqui nos Estados Unidos, entendeu? Você é conservador, racional e eu admiro muito isso. Mas seu ponto fraco, você sabe bem, que é onde ele vai no emocional ao invés do racional. Kiosque de outlet. O que ele para naquelas massagenzinhas. Kiosque de outlet. É negócio dentário. Aham. Gente, quando eu vou no outlet com a Bel... Tá falando compra de impulso. Todo mundo tem compra de impulso. A Bel tem. Compra de impulso. Ele tem. Ele tem. Ele tem. São raras. Mas quando acontece, a gente até grava. Não, mas nem é compra. É massagem que eu gosto. Eu vejo um kiosque de massagem no aeroporto. Eu não contei. Peraí. Las Vegas. Las Vegas, Arthur. Las Vegas. Eu e seu pai lá. Las Vegas. E tá no Venex. No Beládio. O Beládio. Foi no Venex. Venex. É, no Venex. Verdade. Os casais passeando na gôndola, não sei o quê. Seu pai viu lá um... Kiosque de massagem. Kiosque de massagem. De massagem do chinês. Ele falou assim, Roberta, você fica aqui um pouquinho? Eu falei, fico. Quando eu olho para o lado, ele tá deitado lá na chinesa. Kiosque de massagem deixou 250 dólares com a chinesa em uma hora. Eu falei, né? Fazer o quê? Mas é uma coisa que todo mundo tem. E eu gosto de massagem, então eu pago mesmo. E onde eu vejo os kiosque no aeroporto, né? Todo lugar. E a chinesa... Ele falou que a chinesa falava assim, mas você quer que desse mais e faz aqui? A chinesa fez o corpo inteiro. E o dólar... E vai subindo, né? Que cada pedacinho do corpo... E ela ia botando... Ela mostrava a plaquinha aqui, ó. Vai, a plaquinha. Eu não sei o que é eu. Você vai, vai. Eu quero o premium. Eu quero o premium plus. Vai, vai. E aí ela fez até no pé, nas costas. Fazia o que eu gosto. E realmente... Ele não compra no dia a dia, gente. Se o Abel tem qualquer coisa que ele tá usando aqui, sou eu que compro. Porque ele não compra nada. Mas as comprinhas de impulso, o Alberto tem razão. Não é nem compra, né? Nem compra. É um serviço. Tá andando ali, viu um kiosque. Pode ser clareamento dentário, pode ser massagem. Ele vai entrar e vai consumir. E o senhor, Arthur, o que você acha sobre gastar dinheiro, investir? Conta pra nós. Eu concordo que meu pai é rigoroso. E eu acho que é bom ele ser assim. Porque, tipo, se gastar demais, talvez não vai conseguir fazer alguma coisa que a gente quer fazer depois no ano. Igual, se continuar gastando, talvez vai ter que salvar um pouquinho do dinheiro. E não vai poder ir nas... Tipo, ver que índios que a gente vai. A gente não poderia ir pra Espanha, pra Portugal, pra Inglaterra, pra todos os lugares que a gente foi antes que a gente vai. Talvez a gente não conseguiria ir, se ele não fosse tão rigoroso. Mas eu acho, tipo, claro que eu sempre te peço pra comprar coisa pra mim. E uso o Apple, que eu tô sabendo, tá? Isso aqui agora eu tô sabendo. Que tem um tal do Apple... É um Apple Card, né? Que você deu pra ele. Dei. Conta isso. Você descobriu isso? Eu só vejo a conta lá, quando vem. Mas tem limite, não tem? Tem limite. Então tá bom. Mas continua. É isso. Tem que ser rigoroso mesmo. Tem que ter orçamento, né? Tem que ter o controle. Gente, o problema é que... Quando eu saio com ele, Isabel, o Arthur olha com essa carinha assim. Mãe, mas eu queria dois. Aí eu fico emocionada. Mas com o dinheiro dos outros. Com o dinheiro dos outros, com o dele não. Porque com o dele, ele é igual meu pai. É. O lucro que ele fez na empresa, não gastou um centavo. Não gastou um centavo. O que você fez com o lucro? Começou a entrar dinheiro na minha conta, eu falei, Arthur, você tá com isso aqui de crédito comigo, o que você vai fazer? Ele, deixa aí. Não, beleza. Aí cresceu um bolão, o que você fez com o bolo do dinheiro? Reinvestiu. É, reinvestiu. Eu comprei mais roupa pra vender mais e ganhar mais dinheiro. Olha só. É assim. Que bacana. Então, tem o controle financeiro. Ser responsável na utilização do dinheiro. Não é criar mentalidade de escassez. Vocês estão vendo aí. Nenhum dos dois tem mentalidade de escassez. O Arthur, com 14 anos, já quer ter a empresa dele. O Alberto já está totalmente focado em crescimento, em fazer. Só que é um crescimento sustentável, é o que eu prego. O que é um crescimento sustentável? É fazer... Eu deixo de fazer o que eu gosto? Não. Não. Quando a gente viaja, tem alguma limitação? Não. Não. Por quê? Eu separo um recurso. A gente vai viajar de férias. Eu levo eles nos melhores restaurantes. A gente vai assistir os melhores jogos de futebol, que eles adoram futebol. Levo nos melhores estádios do mundo. Enfim, compro camisa. Esse aqui mesmo, toda viagem ganha quase cinco camisas. Essa última reunião de toda cidade que a gente foi. Toda cidade é uma camisa de futebol oficial lá do time. Então, não tem. Então, a gente faz. Eu não tenho. Quando eu viajo, eu quero andar de helicóptero. Eu ando. A gente quer fazer um passeio bonito. A gente faz. A gente não tem. Só que a gente se prepara. E o Arthur já entendeu isso. Por isso que eu estou muito feliz. Ele sabe que todo ano, os hábitos que a gente tem durante o ano, nos permite a gente viver esses momentos aí, vamos dizer, de prazer, porque eu já defini uma verba e ali vamos aproveitar. Então, isso requer planejamento. Toda família pode fazer isso. Você que está nos assistindo, é só planejar. Não tem mistério, não tem segredo. É planejar e fazer de acordo. O que a gente não pode é gastar de forma desordenada no cartão de crédito. E aí, depois pagar juros altos e virar uma bola de neve. Isso vai acabar com a sua capacidade de realizar sonhos. Todo mundo tem sonho. Toda família tem. Nós também temos. E essa parte, Abel, do planejamento, eu acho importante falar, principalmente aí, pra quem está escutando a gente, que assim, em uma família, nem todos são iguais. Não tem como, gente. Cada um vai ter uma personalidade. O Arthur tem uma, o Alberto tem outra, e o outro, a Abel outra. Quando a gente fala de estar junto, juntar o dinheiro, ok. Mas deixar a gestão e a organização, as decisões, na mão de quem sabe fazer. Aqui em casa, a gente já sabe que é o Abel que sabe fazer isso, tem esse controle. Por conta da organização financeira dele, a gente consegue evoluir. Como o Arthur falou lá no início do podcast, eu percebo que a gente está evoluindo. Sim, a gente evoluiu muito desde que a gente chegou aqui. Mas porque a gente confia 100% no que ele está fazendo com o dinheiro da família. Se eu for botar pra eu gerir o dinheiro, eu sei que eu não tenho essa capacidade. Eu não sou tão boa quanto ele é. Então, vale a pena na família vocês sentarem e analisarem quem é bom no dinheiro. Às vezes, quem é bom no dinheiro vai ser o chato, como a Abel foi o chato que bloqueou o nosso Amazon Prime. Mas a gente vai, como o Arthur falou, entender e aceitar, porque a gente sabe que é pra um bem maior, é pra uma organização da nossa vida financeira, pra gente ter tranquilidade financeira. Então, senta na sua casa e decidam entre vocês. Quem é que sabe mexer com o dinheiro? Quem é que tem a condição e o poder de falar, não, a gente não vai fazer esse gasto aqui agora, não, a gente não vai sair pra jantar hoje, porque hoje não é um dia pra gente gastar. Quem é que não tem a emoção, a flor da pele? Porque muito disso é emoção. E como eu falo que eu saio com o Arthur, ele olha pra mim com a carinha e fala, ah, mãe, mas eu quero dois tênis. Aí o meu coração emocionado fala, poxa, né, mas como vai o Abel Racional, quando tá junto, ele fala, não, é um tênis que precisa? É um tênis que vai comprar. Ah, então, assim, o lado emocional não pode estar à frente da gestão financeira da família. E seguindo nesse ponto, eu acho que até aprenda a falar não às vezes também e abrir mão de algumas coisas. Às vezes, quando você quer fazer tudo, quer ter tudo, quer comprar tudo com um budget limitado, você não vai conseguir, é o que ele falou, você vai acabar entrando no juros, você vai acabar com o seu sonho. Então, às vezes, aprenda a falar, não, vai falar, ah, esse mês aqui eu não vou sair. Eu quero sair, eu quero, mas, poxa, eu tenho um outro plano, qual que é o meu foco hoje? Então, é assim, é você botar o que é o seu foco, igual, esse final de ano mesmo eu coloquei o meu foco, ele tava em mim, na minha saúde, na minha alimentação, e eu botei, eu comecei a aprender a falar não, comecei a aprender a recusar a saída de ir pra beber ou pra comer uma bobagem, porque eu falei, cara, qual que é o meu foco nesse final de ano agora? Eu quero melhorar a minha saúde, eu quero melhorar o meu corpo. Então, eu não vou deixar essas coisas de fora, tirarem minha disciplina e meu foco. Isso entra muito pra financeira também. Ele tá super focado, que ele não quer melhorar só o corpo dele, né, ele quer melhorar todo mundo. O nosso também. Ele até me desafiou, me desafiou, e eu tô cumprindo aqui, ó. 42, né? 42, né? 42, né? 42 hoje. 42 dias seguidos aqui, ó. Até o dia da veiculação vai tá mais, mas é que a gente grava antes, né? Isso vai ao ar no dia 29 de dezembro. A gente tá gravando antes, obviamente. Então, eu tô... Daqui 20 dias exato. Todo dia, eu tô fazendo o exercício. E ele quer controlar o que eu como. Não, a sua alimentação tem que melhorar mesmo. Olha só, tá vendo? Eu tomo uma cervejinha, eu gosto de tomar uma cervejinha. Faz mal? Comenta aí. Uma cervejinha no final de semana, duas, tudo bem. Não, o problema é todo dia. Uma cervejinha por dia, e ele fica... Não, Abel, todo dia é complicado. Eu parei também todo dia, não dá mais. É, mas eu gosto, e ele me vê com uma cerveja, gente. Vou confidenciar aqui. Ele vê eu com a cerveja, e ele fala assim, não, não pode. Eu falei, tá brincando, rapaz? Depois da minha idade, eu vou ficar sendo regulado por um rapaz? Não, não, aí eu tomo minha cerveja. Agora, Alberto, hoje você tá com esse foco, ok? E tudo mais. Mas eu vou te fazer uma pergunta, porque eu já conversei com várias pessoas que, assim, quando começaram a trabalhar e tiveram seu primeiro dinheiro, que viu o dinheiro entrar pela primeira vez, como que foi a emoção e os gastos? Você tinha esse controle ou você queria sair gastando, comprando tudo? Como é que foi esse sentimento do primeiro dinheiro seu, próprio? Primeiro paycheck. É, ser filho do Abel não quer dizer que você tenha a disciplina do Abel. Essa é boa, hein? Dá um corte, hein, editor? Eu... Quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, meu salário começou a entrar, e você começa a se ver naquele cenário que ele falou. Você mora com seus pais, você não tem gasto nenhum, você não tem conta pra pagar no final do mês, você fala o que tá na minha conta, é o que eu tenho pra gastar. Só que aí você começa a tirar um cartão de crédito. Aí você começa a gastar e seu crédito começa a melhorar. Aí você tira outro cartão de crédito, com crédito um pouco maior. Você fala, ah, então eu só tenho esse aqui de crédito e dá-lhe. Chegou um momento que eu tava vivendo pelo paycheck. Assim, logo quando eu comecei a trabalhar e começou a entrar meu salário, era isso, pingava na conta, na mesma hora já ia tudo pra pagar a fatura. E aí foi um desespero. E eu fazendo tudo isso, assim, não escondido, porque eu não falava pra vocês, mas eu tava fazendo, vocês viam, tipo, o lifestyle que eu tava vivendo não tava condizente. Vocês falavam, tá tudo bem, tá tudo bem? E eu, não, tá tudo ótimo, tudo ótimo. Eu sempre perguntava ao Alberto, mas você tem dinheiro pra isso mesmo? A gente viajava, ela me dava um presente pra mim, pra mãe dele. Aquelas coisas, eu falei, esse menino tá bem. Eu falei, Roberta, que bom, ele tá ganhando dinheiro, tá bem. Ele tá ótimo, me dava uns presentes caros. Gente, ele tem um crédito nesse momento. Ele me dava umas coisas de grife. Papai, eu vou te dar um presente. Eu recebia, eu falei, tá bom, né? Porque eu, pra me dar um presente desse, eu tenho que estar... Aí, um certo dia, foi a primeira vez que cobrou juros no meu cartão. Que aí, eu olhei assim e falei, o que é isso? Interest charge? O que é isso? O que é isso? Eu não conheço antes. Aí, eu fui... Aí, eu falei... Aí, eu pesquisei na internet e vi que era justo. Eu não comprei nessa loja? Que loja é essa? Aí, eu falei, acho que é fraude. Aí, eu fui pesquisar. Eu entendi. Eu falei, putz, deixa eu abrir a tabela de tarifa aqui do meu cartão pra ver quantos juros que cobra. Aí, eu vi um juros exorbitante lá. Falei, ferrou. Aí, foi quando eu tomei a decisão. Sentei com vocês, abri meu jogo, abri minha vida financeira toda e falei, Pai, seguinte, tô assim, me ajuda. Você já ajudou um milhão de pessoas aí nos seus cursos, nas suas aulas. Agora, tá na hora de se ajudar dentro de casa. E eu, o que que eu fiz? Primeira coisa que nós fizemos, né? Eu e sua mãe... Não, primeiro você me deu um puta esporro, vamos ser sinceros. Tá. É, essa parte, ok. Mas, de concreto, de ação, nós pegamos todo, lembra? Pegaram todos os cartões. Todos os cartões. Primeira coisa. Todos os cartões. Você me deixou com um só. Um só, falei. De débito. Esse menino tinha quantos cartões você tinha? Tinha quatro. Quatro. Mas quatro com crédito alto. É, alto. Porque, Estados Unidos, gente, é assim, é incrível esse país, né? Mas tem que ter responsabilidade. Mas com planejamento, depois conseguiu organizar tudo. Eles começam a te dar muito crédito. Então, o Alberto, trabalhando, né? Tava ganhando salário e tal. Eles começaram a dar crédito. Ele, o novo, como ele falou, ainda imaturo, começou a gastar, achando que o crédito tava ali disponível pra ele gastar. Que o crédito fazia parte da renda. E ele gastando, realmente. Aí, ele chegou. Ele teve... Foi muito bacana isso. Que ele teve uma humildade. É. De falar assim, ó. Eu perdi o controle. E além de ter humildade, Abel, o que eu acho legal, assim, em casa, gente. Eu vou até dividir de novo aqui com a audiência sobre isso. Porque em casa a gente sempre teve, tem, continuará tendo, muita liberdade pra falar qualquer assunto que seja. A regra aqui em casa é... Você pode tudo. Não existe proibido nessa casa, mas você tem que pensar. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, não tem segredo. Não tem que fazer nada escondido. Ninguém vai apontar um pro outro falando mal da atitude que você tomou. A gente vai sentar, como foi que o Abel fez. Leva uns esporrozinhos de vez em quando, mas faz parte, né? Sim. Mas esporro é normal. Mas, assim, não vai julgar, brigar a ponto de ter um problema familiar. A gente sentou. O Abel achou uma solução. Fez um planejamento de pagamento pro Alberto. E ele conseguiu concluir antes. E ele conseguiu concluir antes. Porque o Messi ajudou. Conta essa do Messi. O Messi ajudou, gente. O Messi, indiretamente, você salvou a minha vida financeira. Conta aí. No plano, nós fizemos um plano pro Alberto de reestruturação da dívida, de pagamento. Eu falei, primeiro pegamos os juros que eram mais altos. Eu falei, meu filho prioriza. Mas, enfim, passei todo um planejamento pra ele, mas aí veio o Messi. Conta aí essa história do Messi. Eu e o Arthur, a gente é muito fã de futebol. Ele joga, né? Eu só assisto mesmo. Nunca tive esse talento, mas sou muito fã. E aí, tem um time aqui do Inter Miami, aqui perto de casa, 30, 40 minutos. E aí, assim, essa sede de estádio, de ver jogo, a gente falou, cara, vamos fazer o member do Inter Miami pra gente ir lá ver um jogo de futebol, se divertir. E matar um pouco dessa saudade de ficar indo em estádio, ver jogo, enfim. Na época que a gente fechou o Inter Miami, era um, se não o pior, um dos piores clubes da MLS, da Liga Norte-Americana. Então, o ingresso é muito barato. Era 22 dólares por assento. Eu comprei dois pra temporada inteira. 19 jogos, dois assentos cada um custando 22 dólares. Então, 44 dólares por partida. Até que Lionel Messi chega no meio do ano. Ele comprou um membership, né? Pro ano inteiro. E o Ticket, ele fica disponível no Ticketmaster, que é uma plataforma de compra e venda de ingresso. Então, eu podia revender a qualquer momento. Aí, eu vi que começou uma movimentação de ingresso bombar na internet. Todo mundo comentando e comentando o Messi, o Messi, o Messi. Mas eu falei, gente, será que é tudo isso mesmo? Aí, eu fui olhar, tava lá. O ingresso que eu paguei 22 dólares, tava valendo 660 dólares. Olha só. Aí, eu coloquei dois, três jogos à venda. Fiz, pô, se eu paguei, acho que foi 2.300 dólares por temporada inteira. Em dois jogos, eu fiz isso. De volta. Em dois jogos, ele recuperou tudo e ajudou. Te ajudou. Ajudou porque entrou... É, ele já foi quitando as dívidas. Então, no planejamento que a gente tinha traçado, acho que foi seis meses, né? Pra você... Foi, mas foi antes. Você conseguiu com três, acho, três ou dois meses ele conseguiu. Porque houve esse ingresso que ele alocou, sabiamente, pra abater o endividamento que ele tinha na época. Então, ele conseguiu resolver muito rapidamente a situação. Então, foi muito bacana. O Messi ajudou ele, tá vendo? O Messi ajudou. Eu pedi sua ajuda. Eu lembro que quando eu saínei pra conversar com você, além de eu pedir sua ajuda de me guiar, eu pedi pra, tipo, pô, me adianta um dinheiro aí, paga pra eu não ficar pagando juros. Você não quis fazer. Não, eu falei que não. Você falou, não, você vai esperar cair do salário e você vai pagando e se cobrar juros que cobre. Cobre, você tem que pagar. É, tá vendo? Eu não adiantei porque vai achar, ah, o meu pai vai vir me... Não aprende. O ser humano, infelizmente, mas é uma realidade. Tem duas formas que as pessoas aprendem na vida. Ou na dor ou no amor. A maior parte das pessoas aprendem na dor. Então, ele precisava passar por isso. Ele precisava pagar aquele juro alto, que o juro de cartão de crédito não se compara com o Brasil, mas mesmo nos Estados Unidos ele é muito alto, né? Porque aqui é dólar, uma moeda estável, economia de primeiro mundo. Falei, ele vai pagar, vai sentir a dor. Isso aprende. E vocês estão vendo, você está conseguindo reparar agora como é diferente? Porque a gente falou agora da experiência do Alberto com o primeiro dinheiro e a experiência do Arthur, que fez uma grana muito boa com a venda de camisetas dele, foi um valor muito bom e ele não mexeu no dinheiro. Não mexe, tá vendo? Ele não mexeu. Então, assim, são duas personalidades diferentes. Ó, gente, eu vou entregar. Roberto e Alberto é mais ou menos o meu estilo. O Arthur e o Abel aqui é mais ou menos o meu estilo aí, ó. do ponto de vista do dinheiro eu estou falando, gente. Ai, ai. Estou enganado? Você e Arthur, vocês têm tudo, porque eu compro para vocês dois e na hora acham que é tudo eu que estou gastando. Mas outra coisa que eu quero falar aqui, gente... Mas o Alberto aprendeu bem, eu estou brincando. O Alberto, depois dessa experiência, valeu, não valeu, meu filho? Valeu. Valeu demais. Ele hoje já está estruturado, já está sobrando, já está investindo. Só tomar cuidado não investir em criptomoedas, essas coisas aí que... NFT, tem que tomar cuidado com isso, mas enfim. Agora, Bel, tem um assunto que a gente fala muito com os casais que a gente recebe aqui, que tem filhos, que a gente fala muito sobre mesada. E, gente, acreditem se quiser, a gente é uma família que nunca deu mesada. Mesada nunca fez parte da nossa vida. E eu quero ser... Não, por um período pequeno teve, lembra, o Alberto? Não, não. Não? Não, nunca teve. No Brasil, acho. Não, não tinha. Nunca tiveram mesada, nunca. É, fixo não. Nunca tiveram. Nunca teve um valor estipulado. Nunca tiveram. O que vocês pensam, assim, para vocês? O Alberto já passou da fase, o Arthur ainda está na fase que tem o cartão, ele gasta o que ele me pergunta tudo antes, mas não tem uma mesada, um valor fixo que recebe, como muitos amigos seus, o Arthur deve receber, né? Sim. Você acha que isso é bom ou ruim para você? Você gostaria de ter mesada toda semana ou todo mês? Ou como que é a sua relação com os seus gastos pessoais? Claro que eu gostaria. Tipo, poder ir, quando sair com os meus amigos, poder gastar mais. Mas eu não acho problema não ter mesada. Porque qualquer coisa que eu quero, eu posso pedir para você e você compra para mim, tipo, qualquer coisa que eu peço. Se for, tipo... Gente, a mãe ama tanto, que a mãe dá tudo. Na minha época não era assim. Gente, qualquer lugar que a gente for, você sempre compra alguma coisa para mim. Então, para mim, a mesada nunca falta. E eu também tenho o cartão da Apple que eu uso. É, para mim, a mesada nunca faltou. E para você, Alberto, como é que foi essa época que você era jovenzinho e não tinha? Você não vai falar em mesada para o Alberto hoje. Não. O cara é um homem, olha lá. Maior do que eu já. Trabalha no banco. Tipo assim, até, pelo amor de Deus, né? Não, mas eu acho que nunca me fez falta, não. Acho que até porque a gente morava em Linhares, assim, eu nunca tive problema com isso. No Cristo Rei, eu utilizava muito do fiado no seu nome, né? Conta aí, conta aí a história. Ah, é? No interior eu tinha muito fiado. O dinheiro, o filho do Abel passava no... Eu era professor de uma universidade lá, na nossa cidade. E o Alberto, como eu trabalhava, ele estudava... Tinha uma escola fundamental, a faculdade, ensino médio, tudo. Era tudo o mesmo complexo. Tudo o mesmo, a empresa. E tinha cantina. Aí ele ia lá e pegava tudo e ele descontava do meu salário. Falava, põe na conta do meu pai aí. Pegava dois lanches, pegava aqueles Kinder Ovo que era caro na época. Eu acho que às vezes era melhor ter dado mesada, que aí ia ter dinheiro encontrado. Pois é, pegava na conta lá. E tinha descontado na época do meu salário. A gente não dá mesada, mas tinha fiado liberado. E esse aqui tudo é Apple Pay. Eu falo assim, não, Arthur, não quero gastar agora. Não, mas eu passo no Apple Pay. Gente, quem vai pagar o Apple Pay sou eu. Mas o bacana é o seguinte, o dinheiro da empresa, você vê, ele não... Não mexe. Não toca, quer reinvestir no business para fazer o business crescer. Bacana. Muito bacana. Porque eu controlo no final, tá, gente? No final, por mais que ela dá, no final eu controlo. Quando eu vejo que está passando os limites, aí eu tomo medida drástica. Igual eu fiz com a Amazon Prime. Aí quem leva esse porra é a mamãe, né? Por isso que... Aí depois eu tenho que ser mais firme. Mas, gente, coração de mãe. Por isso que a gente fala muito, né, Bel? Sobre emoção e gastos. A gente sempre dá um controle nas emoções na hora de fazer compras. As compras de impulso, que são essas emocionadas, a gente tem que pensar... Então, o que você falou, Roberto, só assim que me veio à mente, que a gente escute isso. A gente poderia morar numa casa maior, concorda? Poderia. A gente poderia estar com carros melhores. Eles sabem, pela estrutura que a gente é bem transparente, a nossa estrutura financeira, familiar da família. Só que eu sempre falo com eles. Eu prefiro... É uma escolha minha. Eu prefiro ter... O dinheiro da conta do que a mostra. Não, eu preciso... Aquela história, tem ativos e tem passivo. Ah, a gente vai pra uma casa maior e tal, só que eu vou assumir uma dívida muito maior também. O nosso risco aumenta. Porque o crédito é muito fácil aqui. Eu teria crédito, eu teria que abrir mão de investimento pra ir pra uma casa maior. Só que a gente, poxa, falei, não, nossa casa tá legal, nós até melhoramos ela agora, reformamos tudo. Eu sou conservador e eu acho que é prudente, como eu falei desde o início, pra manter a família. Se eu fosse talvez um pouco mais ousado, me arriscasse um pouco mais, a gente poderia. Só que eles vão percebendo, e foi legal o Arthur falar isso, porque eu tô percebendo que a gente tá evoluindo. E a gente tá evoluindo, meu filho, com substância, com consistência. A gente não tá aquela evolução que às vezes a pessoa evolui e daqui a pouco ela levanta 10 e cai 20. Como às vezes a gente vê. Pessoas que rapidamente aumentam, vamos supor, um padrão de vida, um nível... E não consegue manter, né? E não consegue manter. Chega lá, mas não consegue manter lá. Não consegue manter. Então a gente tá indo numa escada consistente e evoluindo a cada dia, mas de forma consistente. Porque chegar lá é bom, né, Abel? Todo mundo gosta de chegar e tá tendo coisas melhores. Mas se você tiver que descer de novo... É muito traumático. É muito traumático. Ah, é difícil, né? Então tem que chegar e poder ficar. Chegar e ficar. Exatamente. Não retroceder. E a gente viveu um pouco disso, não nessa escala, mas assim, da saída do Brasil pra cá. Sim. Da gente sair do apartamento, cada um com o seu quarto, cada um com o seu carro, pra mudar pra Conérico, daqueles primeiros seis, oito meses, aonde era um quarto que eu dividia com o Arthur, assim, a privacidade tinha acabado, era, assim, aquela caminha de solteiro que tinha um embaixo pra puxar pra ele dormir, assim, é algo que... Então, só explicando. Como que eu trabalho essa questão? Eu vim pros Estados Unidos pra estudar. Trouxe a família toda comigo. Então, eu vim pra fazer um mestrado, Deus abençoa que logo eu fui trabalhar num banco, né, de investimento, etc., mas ainda não ganhava tão bem. Eu vim com dinheiro na conta pra bancar a gente um ano e meio aqui nos Estados Unidos. Eu falei, eu vou, porque se eu não ganhar nada lá, eu banco todo mundo, acabo o curso, eu volto pro Brasil. No Brasil, a gente tinha uma vida muito... A gente tinha uma vida confortável. Eu tinha um carro bom, o Robert tinha um carro bom, os meninos estudavam, escola particular, não faltava nada pra eles. A gente veio pros Estados Unidos, nunca faltou nada. Mas nós íamos morar numa casinha bem pequenininha, de dois quartos, assim, que foi... Mas é importante, Abel, deixar isso muito claro, pras pessoas entenderem que quando você decide fazer essa mudança de Brasil pros Estados Unidos, muita coisa vai ser diferente. Você não vai conseguir, de primeira, trazer a sua vida do Brasil toda pra cá. Tanto na parte profissional, você vai ter que se recolocar profissionalmente, você vai ter um período de adaptação, muito dificilmente você vai chegar aqui e já vai ter o mesmo padrão de casa, o mesmo padrão de amigos, a mesma quantidade de amigos, a mesma quantidade de saídas, de festas, de eventos, a sua vida vai vir pra uma escala bem baixa, pra depois você ir subindo. Eu costumo dizer, você dá um step back, que é um passo pra trás, pra dar vários pra frente. Isso foi o que aconteceu com a gente. A gente foi pra uma casa pequena, depois a gente mudou pra um apartamento. Se não tiver paciência, né, Abel, nesse país, não evolui. Porque leva tempo pra você estabelecer, pra você ter, né, uma carreira. Então, tem que fazer as coisas com planejamento, tem que fazer as coisas com muito zelo e tem que pensar. Eu sempre pensei assim, eu não vou botar minha família em risco, de forma alguma. E às vezes eu era cobrado, lembra? Vamos melhorar. Aí eu acabei aceitando alguns empregos por causa disso, que eu falei, caramba, eu recebi propósito de emprego, que na época eu até falava assim, podia empreender, mas vou trabalhar num emprego que vai dar um salário legal e eu vou melhorar pra minha família. Sempre pensando neles. Não, e se a pessoa vem pra América com o pensamento imediatista, eu vou chegar nos Estados Unidos e vai ter rios de dinheiro, já vou fazer muita grana, vou ganhar muito, o dólar tá dando em árvore, minha vida vai ser logo, já vou morar numa mansão. Não é, gente. Não dá pra ser imediatista. É com o tempo que as coisas vão acontecendo. Pelo menos pra você fazer isso com consistência. É, verdade. A nossa opinião é o que a gente compartilha aí quanto... É consistência. Quanto família. Regularidade. Regularidade. Então, a pessoa tem que ter paciência e perseverança. Eu falo, pra vencer na América, se você não tiver paciência e perseverança, vai ser muito difícil. Muito difícil. Exatamente. Mas já chegamos, Roberto, mais de uma hora. Já, a gente já tá na hora de encerrar o nosso podcast especial de fim de ano. Passou rápido. Que satisfação, tá? Agradeço a Deus, primeiramente, por ter essa família. Eu sou muito grato. Eu quero fazer uma última pergunta pros meninos. A última pergunta pra gente encerrar. Pode? Você tem alguma ainda? Não, eu já tô. Pode perguntar. Hoje, vocês observam e veem como eu e seu pai fazemos aqui, né? A educação de vocês, a nossa estrutura familiar. Hoje, Arthur, se você tiver a sua família, o que você faria diferente que a gente não faz? Que dica você daria pra eu e seu pai aqui? Cara, se vocês fizessem dessa maneira, talvez era bom. Ou não, continue do jeito que tá. O que que você vê a gente aqui, que você vê o dia a dia, você vê a verdade nossa. O que que você poderia falar pra nós? Você pode mandar pro Alberto primeiro? Posso. Então, o Arthur vai ter um tempo pra pensar. Tudo bem. E o Alberto responde. Sobre o quê? Sobre tudo? Ou só sobre finanças? Sobre tudo. O que que você daria de conselho que você fala assim, cara, se eu te fosse casado hoje, eu acho que se vocês fizessem isso, ia ser melhor. Ou então, continue assim, que tá muito bom. O que que você dá de dica aqui pra gente? Cara, eu acho que vocês são muito transparentes, sabe? Com a criação, o dia a dia da família. Eu acho que se fosse pra eu dar uma dica, às vezes, seria ser um pouco mais paciente, calmo. Às vezes a gente explode muito rápido lá em casa, tipo, que fica muito ansioso com algum plano, ou algo que não deu certo, aí explode. Porque a gente... Somos italianos, Alberto. É, a gente querendo ou não... Essa parte não tem como negar. Às vezes, rola umas gritaria. Sim. Mas que família não tem isso, gente, né? Eu acho que, às vezes, o trabalho é da paciência, de sentar, entender o lado de um, entender o lado do outro e falar, tá, beleza. E aí, conversar. Mas isso é indiferente também, pra mim não importa. É, tá no sangue. A gente dá aquela italianada, aí depois a gente se acalma e fica tudo bem. É. Agora é que vai certo. Eu concordo com o Alberto, 100%. Só preciso de um pouquinho mais paciência. Pegou, ele pegou a resposta do Alberto. É, esperto. Valeu. Gente, então o podcast vai ter que acabar. O nosso especial de final de ano tá chegando ao fim. Eu quero deixar registrado aqui, primeira, louvar e agradecer a Deus. Eu agradeço muito grato, muito, pela família que eu tenho, esse podcast final de ano. Assim, é difícil até mensurar com palavras o quanto grato eu sou por ter o Alberto, por ter o Arthur como filhos. São filhos, assim, exemplares. É lógico, como o Alberto falou, toda família tem que ter. Quanto pai e mãe, a gente tem que ter uma postura rígida, às vezes. Mas eu vejo que eles estão reconhecendo e agradeço muito a Deus, tá? Muito a Deus e que Deus nos dê muita saúde, sabedoria, pra gente conseguir continuar com essa harmonia que a gente tem aqui em família. E, Roberta, agradeço muito a você, meu amor. Sem ela, eu não sou nada. Eles sabem disso, né? Imagina eu sem ela, não daria pra nada. Então, só quero agradecer. É um podcast especial da família, é uma coisa diferente, uma coisa nova. Então, eu tô muito feliz aqui, muito feliz mesmo. Isso mesmo, a gente tá super feliz, a gente é super orgulhoso. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe o quanto eu falo desses meninos o tempo inteiro na função mãe, uma função que eu gosto muito de exercer. É uma função mãe, dona de casa, esposa. Hoje em dia, muitas mulheres, às vezes, falam Ai, mas eu não quero cuidar da família, eu não quero servir. Gente, é muito gostoso servir a sua família. É muito bom, é muito prazeroso você poder servir o seu marido e os seus filhos, sim. Por alguns anos da minha vida, na minha cabeça existia uma realidade de que isso me rebaixava, isso poderia me diminuir, porque as pessoas vão querer colocar isso na sua cabeça. Mas não acredite, um dos melhores serviços que você pode ter na sua vida é servir a sua família. Então, feliz da mulher que tem filhos e marido pra servir, porque é uma grande bênção na vida da gente. Então, a gente super agradece. Isso. E quem quiser encontrar a gente fora do YouTube, eu estou no Instagram, Roberta Vigini USA, o Abel. Abel.fiorote.usa. E os meninos querem ser encontrados ou não? Sim, Alberto. Hoje o meu Instagram é bloqueado, é fechado. Alberto Loureiro, tenta sorte lá, vai que eu aceito. Vai abrir. Eu estou brincando. Abre então. Mas, quem sabe em 2024 a gente não comece a aparecer mais. Quem sabe. Segue Street Culture US no Instagram. É, gente, chegando ao fim então, eu desejo um feliz 2024 pra todos vocês. E o ano que vem a gente vai estar junto muito, 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 muito. E é isso. Então, se você gostou desse podcast, está gostando do bate-papo, dessa experiência e troca aqui de família e casais, por favor, dá aquele like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com o seu amigo. Um feliz 2024. Deus abençoe você e sua família. Conte conosco e, como sempre digo, vamos em frente. Até o próximo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho